Ô, famílias de São Paulo, antes de revelar aqui o vice, ou a vice, nós vamos descobrir se ela ou é ele, eu quero deixar bem claro para vocês que os últimos serão os primeiros. Nós somos os últimos a fazer a convenção, nós, com todo o nosso coração, a gente queria ter um monte de partido, mas a gente não quer dever a prefeitura para ninguém. E eu quero deixar uma coisa clara para todo mundo, tá bom? Quando acontecer a vitória no dia 6 de outubro, que não vai ter segundo turno em São Paulo, escreve o que eu estou te falando, não vai ter. Escuta. Quando acontecer isso, eu vou deixar aqui registrado para todo mundo lembrar. Apesar de não estarmos saindo com coligação com partidos, tinha alguns partidos pequenos pedindo um monte de coisa também, eu preferi tocar nossa vida com um único partido. Eu vou provar para vocês que tem como. Pela primeira vez vocês vão assistir isso. A coligação do Nunes é exatamente a mesma coligação do Dória. O Dória é dono desse grupo político, e misturou esse povo todo aí. E eu vou mostrar para vocês como é que um Davi ganhou de um Golias. Vou explicar como. Escuta. Eu quero agradecer todo mundo que abriu as portas das comunidades para mim. Todos os líderes comunitários, todas as pessoas que me deixaram subir naqueles lugares. E eu quero deixar aqui para o Brasil inteiro descobrir algo. Nas comunidades é mais seguro do que aqui no centro de São Paulo. Eu sinto mais paz nesses lugares do que em qualquer outro lugar nessa cidade com essa insegurança pública. Então, é o seguinte. Nós escolhemos o lado mais difícil. E aqui eu vou deixar registrado uma coisa. Na hora que a gente vencer a eleição, eu vou abrir oportunidade para 30 partidos políticos participarem do nosso governo. Os de esquerda não suportam nem me ouvir, então eu acredito que eles não vão nem querer ouvir. Mas eu vou mandar proposta para todos. O governo inglês tem uma oposição que é uma posição idônea. Eu vou explicar algo que eu acredito no futuro da política nacional. No governo inglês tem um gabinete sombra que a oposição não quer ver a morte do outro. Mas eles estão lado a lado cobrando um ao outro. É diferente. Então, eu não tenho ciúme de cargo nem de política, mas aqui está lançado um desafio. Está bom? Nós preferimos provar para essa cidade que dá para vencer só com alguém que vota. só com o povo. Tem as melhores coligações? Tem, mas não tem o mais resistente. Não tem o mais forte. Não tem aquele que aguenta pancada igual eu aguento. Então, fiquem em paz. Juntem presidentes, cada um de um lado, que vocês vão ver o povo passando no meio, dando uma resposta sobre o futuro desse país. Escuta o que eu vou te falar. Vou abrir oportunidade para todos os partidos participarem do governo de São Paulo. Vai funcionar assim. Eu vou fazer uma imersão e vou voltar explicando política desde a Grécia. Vou explicar tudo para esse povo. Quem suportar ficar cinco dias, o dia inteiro comigo, pelo menos umas 18 horas por dia, durante cinco dias, na hora que passar essa fase, eu vou aplicar uma prova. É a pessoa por competência. Pode mandar os companheiros que vocês quiserem. Vai ter que passar no crivo judicial. Vai ter que passar no crivo de ser alguém competente no que faz. Vai ter que passar a imersão. E nós vamos ver quantos vão sobrar. Tá bom? Mas eu faço um compromisso. Eu não sou o cara que vai falar que vai ficar contra todo mundo. Não precisa. Ninguém constrói nada grande sozinho. Eu quero todo mundo junto. Mas agora eu prefiro ir sem vocês. Nós vamos ficar sem um tempinho de televisão? Vou. Eu não estou vendo ninguém andando com televisão na rua. Estou tão preocupado. Estou muito preocupado. Deixa eu te falar uma coisa. Se não for para resolver isso aqui, colocando pressão, eu nem entraria. Então, se preparem. Vocês que estão com dinheiro, bilhões de dinheiro público para vir contra mim. Vocês que estão contra a máquina. Nunes, Bolsonaro perdeu com a máquina. Rodrigo Garcia perdeu com a máquina. Você também perdeu com a máquina. Só para você saber. Vai perder. Não adianta estar com a máquina na mão. Tá bom? Só te avisando. Por que eu estou te avisando? Para você gastar menos dinheiro público possível para você não estourar a prefeitura que eu vou assumir ela em janeiro. Tá? Ajuda a nós. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer um chá revelação. Eu sei que é brega. Mas nós vamos fazer mesmo assim. E o chá revelação... Cadê os... Que rufam os tambores. Um, dois, três. Olha só! É menina! É menina! Eu quero convidar agora... Eu quero chamar à frente e convidar a próxima vice-prefeita de São Paulo, nossa amiga Antônia de Jesus. Uma salva de palma! Uma salva de palma! Gente, escuta só. A vice-prefeita de São Paulo é policial. Polícia. Ela é polícia. Conhecida como Kate Marrone. É braba. Braba. Dá a volta aqui. Antônia de Jesus. Chega pra cá. Na polícia é conhecida como Barbosa, que eu ouvi vocês falando. Uma salva de palmas pra essa mulher, gente. Obrigada.